Juscelino Luz, Presságios para o Brasil, Inglaterra, Japão, Peru, Portugal, Rússia. Resumo da semana das previsões de Juscelino Luz. Águas de Lindóia, 01 de março de 2018. Inglaterra. Um espanhol poderá morrer, e outro ficará gravemente ferido em um hotel de Londres, por um vazamento de monóxido de carbono, o caso será em 5 de março de 2018, em um hotel na Trebovir Road, Kensington, indicou a revelação espiritual. Os testes indicarão uma presença elevada de monóxido de carbono no quarto que dividirão, revela os sonhos. O incidente vai ser no Hotel Maiflover, no bairro de Aronscourt, uma área com vários hotéis. As duas possíveis vítimas vão ser espanholas, e será por um vazamento de gás, confirma as visões, revelações, Brasil. Uma parte da rua Antônio Ribeiro de Abreu, no bairro Ribeiro de Abreu, na região nordeste de Belo Horizonte, desmoronará no dia 07 de março de 2018, às margens do Córrego do Onça, por causa da chuva que atingirá o lugar na madrugada. Tremor de terra no Brasil. Tremor ocorrerá às 14h30 pelo horário de Brasília, e de acordo com presságios, ocorrerá sob as coordenadas 955 S35, 79 W, a menos de mil metros da superfície. A intensidade do evento será em turno de 3,0 magnitudes. Embora a magnitude seja bastante baixa, a propagação das ondas provocará rachaduras em diversas casas e algumas delas precisarão ser interditadas em Alagoas. Japão. Em 11 março de 2011, um terremoto de 9,0 graus de magnitude provocou um tsunami na costa nordeste do Japão, deixando mais de 18 mil pessoas mortas ou desaparecidas, e derretendo três reatores da usina nuclear de Fukushima, o que provocou a liberação de uma grande quantidade de material radioativo. E nesse mês de março teremos dois terremotos de 5,0, na escala Richter em Yonakuni e outro em Ishigaki, podendo ter mais 3 entre 5,0, a 7,0, na escala Richter, e podemos ter nesse anos de 2018 a 2022 um terremoto de 9,0, na escala Richter, e que a população japonesa se prepare mais, para esse de maior intensidade. Aliás, a usina nuclear de Fukushima ainda está em situação crítica, muita atenção às autoridades japonesas. Peru, Keiko Fujimori, líder do Partido de Oposição Força Popular, pedirá ao presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski que renuncie antes que o Congresso debata um novo pedido de impeachment relacionado a supostos casos de corrupção envolvendo a empreiteira brasileira Odebrecht. E poderá complicar para o presidente do Peru, que possivelmente, será denunciado na brevidade e a veremos de ter uma grande possibilidade dessa renúncia, acontecer nos próximos meses, segundo revelações premonitórias. Portugal, Itália. Espanha e França chuva intensa, um tornado no Algarve, uma vítima por afogamento num carro arrastado por uma ribeira. É a marca do mau tempo, que vai estar de regresso daqui a dias. O mau tempo entre 1 a 20 de março de 2018, vai causar mortes em Castro Verde, cerca de uma centena de desalojados no Algarve e danos materiais em vários pontos do país, depois nesse meio tempo, pode diminuir mas a trégua só durará até dia 07 de março de 2018, a partir do dia 08 de março de 2018, e até 12 de março de 2018. As condições meteorológicas voltarão a agravar-se, com o regresso da chuva intensa, do vento forte e da agitação marítima, com possível ressaca em algumas regiões de Portugal, Espanha, Itália e França. Rússia. Um avião militar russo cairá no dia 06 de março de 2018, pouco antes de aterrissar na base militar russa de Meimin, no noroeste da Síria, matando seus 32 ocupantes, anunciou o exército russo, citado por visões em carta de Juscelino Luz. Esta não é a primeira tragédia envolvendo um avião de transporte militar russo, dirigindo-se para Meimin. Em dezembro de 2016, um Tupolev Tu-154 que transportava membros do coro do Exército Vermelho caiu no Mar Negro pouco depois de decolar de Adler, Sul. Nesse episódio, 92 pessoas morreram. Foi parte das revelações de Juscelino Luz, Mário Roncofilho, jornalista. Assine nosso canal, compartilhe nossas matérias e você é a parte mais importante do nosso canal, façam o like, like, e desde já agradecemos sua participação, seja mais um dos inscritos gratuitamente nesse canal. Venha, e viaje conosco nos sonhos e nos presságios, todos são bem recebidos aqui. Deus abençoe a todos.